Música Foi uma aula especial, em homenagem ao mês Outubro Rosa, o mês de conscientização à prevenção do câncer de mama, em homenagem a todas as mulheres, bons jardinenses do Brasil e do mundo inteiro. Então, nada mais justo do que prestar essa homenagem. E a gente aqui quer parabenizar todos os alunos por terem vindo caracterizados com a sua camisa rosa para fazer essa aula com os nossos professores. Ficamos muito felizes e satisfeitos com o que vimos aqui na tarde de hoje. É uma aula que foi uma coisa melhor que botaram para a gente, porque isso aqui serve para a nossa saúde da gente. Havia um bom reclamamento, mas depois de velho está feito menino com o Renato Jardim, olha, deixa esse setor, porque a pessoa, quanto mais que vai fazer, fazer exercício, mas aquilo ali está servindo para a nossa saúde da gente. Depois da pandemia, notamos que muitas pessoas tiveram aumento de peso, acúmulo de gordura, porque trancados em casa, sem poder sair e sem fazer exercício. E a volta para a gente é muito importante para que a gente perca tudo que foi acumulado durante a pandemia. E o projeto está sendo maravilhoso. Cada dia mais está enchendo a Academia da Cidade. E eu fico muito alegre em ser o professor de dança, juntamente com o meu amigo Pedro Zete, e levando um pouco de saúde através da dança, porque a dança tem esse poder, não só trabalhar o nosso físico, como também a nossa mente. E vamos embora que vai dar tudo certo. E quero agradecer ao nosso prefeito Janjão, por essa iniciativa, a Vânia de Miguel, a nossa vice-prefeita também, por essa oportunidade de a gente estar podendo levar. E ao nosso secretário, também, Rufino Filho, que nos indicou como professores. E hoje a gente está aí, se capacitamos para isso, para levar o melhor, para levar alegria até vocês, nesse projeto Movimentos Bom Jardim. A gente trabalha com vários ritmos, porque a dança hoje é vários ritmos. A gente trabalha já com alongamento, a gente sempre observa as várias pessoas que estão fazendo as aulas com a gente. E a dança é uma dança completa, é um ritmo típico que o Brasil todo conhece nas aulas de dança. Esse projeto, na verdade, começou virtualmente por conta da pandemia, mas graças a Deus, com o passar do tempo, com segurança, respeitando o protocolo, a gente pôde trazer hoje presencial e a gente vê o sucesso que é, a alegria contagiante daqueles bons jardinenses que vêm aqui nas tardes de toda terça, toda quinta-feira, praticar atividade física. Não deixa de ser um lazer e, ao mesmo tempo, cuidar da sua saúde. Desde a primeira aula, já foi um sucesso. E a gente tem percebido que, com o passar do tempo, a cada aula que se passava, mais gente nova chegava para fazer atividade. E esse público está aberto para crianças, adolescentes e pessoas também da terceira idade que gostam de praticar atividade física. Estamos aqui na academia recebendo vocês, população bons jardinenses, de braços abertos, para compartilhar conosco desse momento muito agradável. É importante que quem quer começar uma atividade física passe por uma avaliação. É só chegar aqui na academia, vai ter todo esse acompanhamento, secretário? Nós temos o profissional David, que ele é o nosso instrutor da educação física. E para fazer a sua avaliação, basta acessar o Instagram, Academia da Saúde, Bom Jardim, e você faz o agendamento com o David, o nosso professor. Quero lembrar, Roberto, que é toda terça, toda quinta-feira, a partir das 16 horas, às 17 horas, é uma hora de atividade, uma mistura de dança com aula aeróbica. E eu também quero agradecer o nosso prefeito Janjão, que tem sido um parceiro nosso. Sem ele, nada disso seria possível. Então, eu já tento agradecer a Janjão por esse olhar para o povo bom jardinense, aquelas pessoas que gostam de praticar atividade física. Tudo isso está sendo feito com muito bons olhos, para que vocês possam desfrutar e se cuidar cada vez mais. Porque hoje sim, Bom Jardim é de todos nós. Bom Jardim é de todos nós.